Lula chegou à Casa Branca acompanhado da primeira-dama Janja da Silva. Eles foram recebidos pelo presidente americano Joe Biden. Depois, Lula e o democrata se reuniram no Salão Oval. Nossos valores compartilhados e os fortes laços entre nossos povos fazem com que o Brasil e os Estados Unidos, principalmente nos grandes desafios globais, sejam colocados na mesma página, particularmente a crise climática. Nos últimos anos, a Amazônia foi invadida pela irracionalidade política e irracionalidade humana porque nós tivemos um presidente que mandava desmatar mandava garimpo entrar nas áreas indígenas e eu assumi um compromisso de que até 2030 nós vamos chegar a desmatamento zero na Amazônia. Nós vamos fazer um esforço muito grande para transformar a Amazônia não no santuário da humanidade, mas no centro de pesquisa compartilhado com o mundo inteiro para que a gente possa tirar proveito da riqueza da biodiversidade da Amazônia para ver se transformamos essa riqueza em melhoria da qualidade de vida do povo que mora na Amazônia. Os dois presidentes também falaram sobre a defesa da democracia e crise climática. Na saída da reunião com Biden, Lula comentou. Eu não discuti especificamente um fundo amazônico. Eu discuti a necessidade dos países ricos assumirem a responsabilidade de financiar todos os países que têm florestas. Antes do encontro com o presidente americano, Lula se reuniu com vários congressistas democratas, incluindo o senador Bernie Sanders.